Onde está Bob Dunbar? Bob Dunbar era um menino de 4 anos que morava na Lusiana e que desapareceu em uma viagem em família durante uma pescaria em 1912. Depois de meses à sua procura, os detetives encontraram um menino e o devolveram aos seus pais. Anos depois, com o desenvolvimento da tecnologia do DNA, os descendentes de Bob Dunbar ficaram chocados. Onde está Bob Dunbar? Bob Dunbar era filho de Lacey e Percy Dunbar e moravam em Opelousa, na Lusiana. Bob desapareceu no dia 23 de agosto de 1912, enquanto viajava com a sua família para o lago Swayze, em St. Landry. A equipe de busca não poupou esforços para encontrar o garoto e caminharam diversas vezes pelas águas do lago à procura de sinais do menino. Inclusive, eles chegaram até a abrir os estômagos de alguns jacarés e explodiram o lago com a ideia de que a dinamite desalojaria o corpo do menino no lago. Os investigadores, então, encontraram algumas pegadas que levavam a uma ferrovia e os rumores de que uma pessoa estranha sendo vista na área levou a família do garoto a acreditar que Bob havia sido sequestrado. O caso chamou muita atenção da comunidade e algumas pessoas da cidade se reuniram e levantaram um total de mil dólares, como recompensa sobre informações concretas que levassem ao pequeno Bob. Após oito meses de investigação, as autoridades policiais encontraram um garoto que se encaixava com a aparência de Bob e que estava sob a custódia de um homem chamado William Catwell Walters, um trabalhador rural que viajava pelo Mississippi. Walters afirmou que o nome do menino era Charles Bruce Anderson e que ele tinha sido autorizado a viajar com a criança pela própria mãe do menino, Julia Anderson, que trabalhava para sua família. A polícia não acreditou em sua história e ele foi preso. A família Dunbar então foi levada para o Mississippi para identificar o garoto. Agora, vejam. A foto à esquerda é a de Bob Dunbar e foi usada pela família nos panfletos de pessoas desaparecidas. Já o garoto da direita é um menino que foi encontrado sob custódia de Walters. Existem histórias diferentes nos jornais sobre o que aconteceu quando os Dunbars se encontraram com o menino. Um dos jornais relata que o garoto gritou mamãe e correu para dar um abraço na senhora Dunbar. Outro jornal disse que o menino chorou e que a senhora Dunbar não tinha certeza se ele era o seu filho. Alguns jornais também não conseguiam concordar com a reação do menino a encontrar com o seu irmão. Um deles alegou que o garoto não reconheceu o seu irmão mais novo, enquanto o outro disse que ele chamou o seu irmão pelo nome e o beijou. No dia seguinte, enquanto dava banho no menino, Lassie Dunbar confirmou que ele era seu filho, porque ela reconheceu uma verruga no pescoço do menino e uma cicatriz no pé esquerdo de uma queimadura que ele havia sofrido quando era bebê. Há relatos de que ela gritou, graças a Deus, é meu filho, e depois desmaiou. A família então voltou para casa com o menino para uma grande festa, inclusive um enorme desfile foi feito pela cidade. Durante esse período, a acusação de ser o sequestrador do pequeno Bob deixou Walters preocupado e temeroso por sua vida. Ele chegou a escrever uma carta para os Dunbar em sua cela na prisão, pedindo para que eles ligassem para Julia Anderson e que ela iria esclarecer toda a história. Ele escreveu o seguinte, Com a ajuda de arranjos feitos por um jornal de Nova Orleans, Julia Anderson chegou à Carolina do Norte, na Lusiana, para reivindicar o menino como seu filho. Primeiro, os policiais colocaram Julia diante de um enorme catálogo com fotografias de meninos da mesma idade e aparência de seu filho para ver se ela realmente o reconhecia. E sim, na mesma hora, ela apontou para o garoto que estava sendo chamado de Bob Dunbar. A polícia então levou o menino para vê-la, mas ele, ao encontrá-la, não mostrava sinais de reconhecê-la e ela, naquele momento, já não sabia mais se ele era de fato o seu filho. Alguns dizem que o menino não quis ir com a mulher porque ele estava aproveitando a sua nova vida, que era muito mais luxuosa. Os Dunbar eram proprietários de uma grande fazenda. O menino tinha um pônei e uma bicicleta nova. No dia seguinte, com a consciência pesada, Julia pediu novamente para ver o menino. Ela pediu ao garoto para se despir, para ter certeza de que não era mesmo seu filho. Foi então que ela disse que estava certa e que o menino era sim o seu filho Charles. Infelizmente, para ela, a polícia não acreditou, já que da primeira vez ela não reconheceu e o garoto não demonstrava qualquer tipo de reação para com ela. Além do mais, ela foi tratada com má fé pela comunidade, principalmente porque descobriu-se que ela era mãe de mais três filhos e todos fora do casamento. Além do mais, duas dessas crianças haviam falecido. Julia era pobre e não podia arcar com o custo de lutar por seu filho no tribunal, principalmente com o pouco que ela ganhava como empregada doméstica da família de Walters. Ela então foi embora para a Carolina do Norte, mas depois voltou a Lusiana para corroborar a história de Walters em seu julgamento por sequestro. Durante o julgamento, houveram testemunhas que testemunharam a favor de Walters, dizendo tê-lo visto com o menino antes de Bob desaparecer. Mas a corte ainda assim considerou Walters culpado e o menino foi devolvido definitivamente aos Dunbers, onde ele viveu o resto de sua vida como Bob. Após o julgamento, Julia foi embora para Poplar Valley, no Mississippi, e decidiu ficar lá e começar de novo. Ela se tornou uma religiosa fervorosa e ajudou até a construir uma igreja na cidade. Ela também trabalhou um tempo como enfermeira e parteira, casou e teve mais sete filhos. Mas, embora sua nova vida estivesse indo bem, Julia nunca esqueceu seu filho roubado e falava com frequência sobre ele com a sua família. Mas os Dunbers achavam apenas que ela era uma mulher neurótica e confusa. Anos depois, na década de 1940, dois dos filhos de Julia disseram que Bob Dunber, ou Charles Anderson, já adulto, foi falar com cada um deles em diferentes ocasiões. Mais tarde, o filho de Bob, Bob Dunber Jr., também contou a história de uma viagem em família que eles fizeram até Poplar Valley, e o seu pai, Bob, disse Filho, essas são as pessoas que foram me salvar. Walters cumpriu dois anos de prisão por sequestro, e em seguida, o seu advogado foi capaz de fazer um apelo, e ele foi premiado com um novo julgamento. Devido ao custo de um novo julgamento, os promotores decidiram libertá-lo. Depois de sua libertação, Walters se mudou de um lugar para o outro com frequência, como fazia antes. Mesmo assim, ele visitava sua família ocasionalmente, e afirmava sempre que era inocente. Walters faleceu no final de 1930. O menino, que supostamente foi criado como Bob Dunber, acabou se casando e teve quatro filhos. Ele faleceu em 1966. Um dos filhos de Bob lembra de uma conversa que teve com o pai quando era adolescente. Ele perguntou ao pai, Em 2004, um repórter da Associated Press questionou a família Dunber, e Bob Dunber Jr. concordou em fazer um teste de DNA para pôr um fim ao mistério. Eles compararam seu DNA com o de seu primo. Os testes finalmente mostraram que ele não tinha nenhum parentesco com a família Dunber. O que aconteceu com o verdadeiro Bob Dunber, perdido no lago Suárez, ainda é um mistério. Os testes finalmente mostraram que ele não tinha nenhum parentesco com a família Dunber. O que aconteceu com ele? Então, já domina o trabalho. O que aconteceu com o trabalho.